E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal Rafael94. Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael e bora pra mais um vídeo. Pessoal, videozinho de hoje, vamos dar mais prosseguimento à reforma da 608, né? E vamos, eu vou falar pra vocês uma pergunta que tá acontecendo aqui no canal. Rafael, você vai mudar a 608 de cor? Vou revelar pra vocês nesse vídeo, vamos conversar certinho aqui. Mas antes, pessoal, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, curta e compartilha esse vídeo com os amigos. Tem muito conteúdo bacana sair no canal, muita coisa legal por vir, muita coisa legal por acontecer. Então, vamos lá, que tem muito conteúdo hoje de 608, de reforma, a cor já me aceitou trabalhar aqui, pessoal. Azulão tá aqui, então vamos mostrar aqui a 608, como tá ficando, a evolução que teve do último vídeo pra hoje. Então, sem enrolação, partiu. Pessoal, seguinte, tamo aqui na garagem, mexendo a 608. Então, o que que aconteceu? Primeira novidade, arrumei um reforço. Um reforço, isso mesmo, chamei um reforço, uma lixadeira. O amigo meu me emprestou, falou, cara, você tá sofrendo demais fazendo isso na mão. Então, me emprestou essa lixadeira. E outra coisa, pessoal, olha aqui, que essa... A maquininha de lixadeira já fez, ó. Tá meio feio, você olha, tá muito zoado. Mas se eu passar a mão, tá legalizinho. Aqui ainda tem, vai ter que passar uma massinha pra corrigir uns imperfeições. Aqui, mas é só pra corrigir. Aqui já tá executado. De cá tá, ó. Também vai ter que dar uma correção. Tem correção ainda pra fazer. Tá aqui, mas agora com essa máquina, pessoal. Nossa, tô no céu. Fence numa maquininha filé de fazer, de trabalhar. O duro é na mão, que fica vibrando. Depois você usa. E vamos ver a potência da máquina. E outra coisa, eu troquei de lixo. Eu tô usando essa lixa 50 de madeira. Todo mundo fala pra mim que ela é bem melhor de trabalhar do que a de parede que eu tava usando. A de ferro aqui, pessoal, eu não me adaptei não, viu? A de ferro aqui, eu não me adaptei. Então é pra vocês verem como que tá aqui atrás da cabine. Vamos ver qual que é o poder da lixadeirinha com a lixa. Olha aí que a lixa. A lixinha tá usada. Mas vamos ver como que tá. Aí eu vou catar imperfeições aqui. Corrigir essa parte que eu não corrijo. Só essa aqui que eu não corrigi. E essa aqui eu vou ter que fazer na outra lixadeira. Pra desenhar aqui na outra. Eu acho que essa aqui não vai dar conta. Mas vou testar aqui depois. Mas vamos dar uma execução aqui pra nós ver como que vai ficar essa parte aqui. Que aí eu já quero corrigir tudo numa tacada só. Que depois eu já vá acelerando o processo. Certinho? Então vamos fazer essa aqui pra nós ver como que vai ficar. Aí, pessoal. Lembra do jeito que tava? Agora... Ficou show. Fiz aqui, ó. Daqui eu dei uma nivelada. Só que aqui eu vou ter que fazer na outra. Na... Com a flap. Aqui. É, pessoal. Igual eu falei no outro vídeo. Isso aqui é um processo muito lento. Sabe? Não rende. Se eu olho o serviço parece que não rende. Dá uma lixadinha aqui que eu não tinha lixado. Ah, mas com essa máquina aqui. Eu acho que eu trago em uma hora. Eu fiz serviço sem sacanada. Uns três dias. Aqui. Deus do livre guarde de lixar isso aqui na mão. Agora anima. Fazer. Que o serviço rende. O que que eu vou fazer agora? Vou dar uma massinha aqui, pessoal. Catar tudo isso aqui. Tipo... Tá vendo? Cheio de buraquinho aqui, ó. Isso aqui tem que tampar. Isso aqui é dar uma massinha corretora aqui de buraco. Deixa tudo. Lixa. É esse o processo, pessoal. Vai lixar e vai ver se ficou mais buraco. Passa de novo. Lixa. Isso aqui até ficar 100% liso. Até ficar sem nenhuma imperfeição. Aí a gente vem rebaixando. Aí eu já rebaixo a lixa aqui. Certo? Já começa a subir a lixa. Aí vai. Eu tô com a 50. Aí eu vou pôr uma 80. Depois 150. 220. 320. Nela inteira. Pra descer água. Pra descer água nela e tinta, né? Lá vai pintar ela inteira. Aí vou jogar ainda o fundo PU aqui depois. É... É complicadinho. É um trabalhinho. Bem árduo. Mas vai ficar filé. Então... Deixa eu já dar uma massinha corretora aqui em tudo. Deixar secar. De tarde eu dar outra mão aqui, ó. Fica, ó. Nos trinques. Olha como que ela tá ficando de longe. Ei, minha filha. Você vai ficar, ó. Filé. Então vamos fazer passar a massinha aqui. Pra já vir... Meio que finalizando essa parte. Aí, pessoal. Já dei mais uma mão aqui. Vou tirar isso aqui. Que isso aqui não faz parte, não. Dei uma mão. Fiz uma quina ali. E... Agora é esperar secar. Pra poder lixar de novo. Aqui... Isso aqui é uma mão que eu passei corrigindo os buraquinhos. As imperfeições. Agora... É assim. Trabalho de formiguinha. Fiz aqui. Então é assim que a 608 tá. Aqui eu só vou rebaixar a lixa. Só que aqui tiver tudo pronto. Aí eu ponho uma lixa aqui maior. Já faço tudo de novo. Dei mais uma mãozinha aqui. Depois eu... Venho com a maquininha aqui de... Vou dar com a parafusadeira e abro de novo o furo aqui. Aqui que faltou lixar. Vou até passar a lixa agora. De cá dei uma correçãozinha. Mas de cá, pessoal. Eu acho que eu já posso. Depois... Já subindo lixa junto. Que é depois. Aqui aplicar o fundo PU ou o primer. Ainda vou ver qual que eu vou usar. Que vai começar a aparecer alguns pequenos defeitos. Certo? Aqui eu tô corrigindo os visíveis. Depois os invisíveis aparecem só com o primer. Então tá aí, pessoal. Agora vamos esperar secar. E vamos começar a voltar a lixar. Já vai sair tudo nesse vídeo pra vocês. Agora eu vou lixar isso aqui pra mim ver como que tá certinho pra nivelar isso aqui. Então vamos fazer aqui. Pessoal, virei a 608 aqui, ó. Agora tá de cabeça pra baixo. O que que eu vou fazer? Já vou correr a lixa aqui de novo. Nela tudo aqui. A maquininha. Pra vai achar mais... A corrigir, né? Os defeitos que já tem. E achar novos defeitos. É isso, pessoal. Não tem muito que nós fazermos não. É desse jeito, viu? E vamos mexer aqui pra gente já dar uma geral desse lado bem na geral mesmo aqui. Já deixar bem pronto aqui, né? Um passo bem caminhado. Então agora é mais lixo. Não tem o que fazer. Aí, pessoal. Prontinho. Desse lado, tudo na lixa 50. Lógico, vai ter que catar mais. Agora, mas eu quero deixar lixado tudo na lixa 50. Por quê? Porque eu vou rebaixar, eu vou subir lixa. Mesmo sem catar defeito. Que aí, eu subindo lixa, ó, que eu chegar na 220, Eu vou ver que realmente é defeito. Que precisa ser corrigido. E o que saiu na lixa. Entendeu? Então agora eu vou fazer desse lado aqui inteirinho. Pra nós ver como que vai ficar aqui desse lado. Aí, pessoal. Já lixei esse lado inteiro. Vai ter que fazer mais correções. Ai, ai, Jesus. Tá ficando bom, pelo menos. O resultado tá ficando satisfatório. Não, com essa maquininha aqui, ó. Vou falar uma coisa pra você. Pensa num trem que salva a vida. Isso aqui. Nossa. Aqui. Vou falar uma coisa agora, assim, que vai ficar bom esse caminho. Porque fazer na mão não dava, não. De cá também. Daqui a pouco eu vou jogar uma água nele. Que amanhã cedo eu vou trabalhar nele desse jeito. Ainda sem fechadura. Ai, ai. Sem maçaneta, né? Fechadura tem. Mas tá ficando bom. Agora facilitou muito o meu serviço, pessoal. Muito, muito, muito mesmo. Nossa. Agora facilitou em muito mesmo. Nossa. Sem comparação, de verdade. Então, pessoal. Seguinte. Muita gente tá me perguntando se eu vou mudar a cor da minha 608. Igual eu fiz no 113 verde. Pessoal, a resposta é simples. Não. Não vou mudar a cor desse caminhão. Esse caminhão vai continuar sendo vermelho. Vermelho flash, na mesma tonalidade que era. Eu tô reformando aí, mas eu não vou mudar a cor. E essa 608 aqui, vocês esqueçam de uma possibilidade de mudar a de cor. Que ela nunca vai ser mudada de cor. Esse aqui, quem sabe, talvez eu resolva mudar a cor dele. Mas essa aqui não. Por quê? Se eu fosse mudar de cor, pessoal. Primeira coisa. Eu teria que fazer o mesmo trabalho, né? Por fora. Mas por dentro, eu teria que mudar também. Pintar ela tudo por dentro. Então, não. Não vou mudar de cor. Minha 608. Não compensa. Eu gosto do vermelho. A minha cor preferida é vermelho. Tanto que meu caminhão é vermelho. Meu carro é vermelho. Então, esquece. Eu tenho uma ligação muito forte com o 608 vermelho. Meu pai teve uma. Então, assim, esquece. A 608 vai ser vermelho pro resto da vida. E vai voltar a vida daquela forma mesmo. Bonito demais da conta. Tá aí, pessoal. Respondido pra vocês se eu vou mudar a cor do comião. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Como eu falei. Não tem como eu fazer muita coisa. Adiantar muita coisa pra vocês. Porque aqui não rende. Aqui vocês viram. Não rende. É uma fase que não rende. Então... Mas tá aí mais uns detalhes pra você. O projeto tá continuando. Tá indo. Tá acontecendo. Só que demora mesmo. Então eu não tenho muito o que fazer. Porque... É... O processo é lento. Mas vai ficar da hora. Vai ficar deles esse projetinho. Muita coisa ainda... Muita coisa ainda pra arrumar. Mas assim... Já tá tomando forma. E se Deus quiser, eu quero ver se dentro... Pra mim, dentro de 10 dias, eu já deixei esse caminhão pronto pra pintura. Eu quero ver se passando esse sábado agora, pra mim, né? Nesse sábado agora, no outro, eu quero ver se eu já desço tinta nela. Então... Tá aí, pessoal. Certinho? Então, pessoal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe seu like. Curta, compartilhe esse vídeo com os amigos. Tem muito conteúdo bacana saindo no canal. Muita coisa legal acontecendo. Então não perca o meu episódio da novelinha da 608. Da novelinha do 1113 Azul. E logo, logo, a novelinha do 1113 Verde está de volta. Então não perca. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.